A UPF é conveniada com um programa que oferece intercâmbio a professores brasileiros. É uma maneira de atualizar conhecimentos e currículos. A Universidade inicia este trabalho com professores do curso de Arquitetura e Urbanismo. Esta turma do sexto ano de Arquitetura e Urbanismo foi surpreendida por uma visita inesperada. A Laura é arquiteta e professora da Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. Ela está aqui pelo programa Marca, um programa de mobilidade acadêmica regional que envolve os cursos acreditados pelos países do Mercosul. Este é o primeiro programa de mobilidade de estudantes de graduação promovido pelos governos do Mercosul, através do setor educacional. A UPF está habilitada a participar desde 2012. A partir de então, aconteceram os intercâmbios dos estudantes, indo para países como a Argentina, Uruguai, Paraguai e até Bolívia, e recebendo também alunos desses países. Fazendo então esse intercâmbio entre os próprios alunos. E neste ano agora, então, estamos recebendo o intercâmbio docente, ou seja, dos professores. Sendo então a professora Laura a primeira professora que está vindo da Universidade Nacional de Córdoba. Então ela está fazendo esse trabalho conosco. Laura está na UPF há uma semana, conheceu laboratórios, projetos de pesquisa, mas o que ela mais fez foi isso. Bater papo com os estudantes. Uma troca de experiências que é válida para ambos os lados. Porque eles ouvem sobre as características da arquitetura de lá, e ela compartilha o que sabe com eles aqui. Uma prática em que todos saem ganhando. Nós, na Universidade Nacional de Córdoba, temos muita antiguidade e temos anos de investigação. E a surpresa para mim foi trazer os resultados de práticas e de investigação e poder colocá-los. E em um dia, em uma hora, os alunos o aceitam, o tomam e o aplicam. Isso é muito positivo. Acho que isso ajuda a que cresçam profissionalmente. Em Córdoba, o curso de arquitetura está com 60 anos e são cerca de 8 mil alunos matriculados. É uma realidade bem diferente daqui, o que reforça ainda mais a importância de uma visita como esta. Ela conheceu toda a estrutura da universidade, conheceu também toda a estrutura do curso de arquitetura e tem trabalhado conosco toda essa parte pedagógica dentro da sala de aula e fora dela também em seminários, palestras ou aulas mesmo.